Vou mostrar para vocês como utilizar a corrente motosserra na roçadeira para substituir o nailo. O nailo muitas vezes ele não aguenta roçar com um mato mais grosso e ele acaba quebrando. Então a gente vai precisar de dois pedaços de corrente. Essa daqui está com 40 centímetros cada uma. São corrente média peça. Uma peça, essa daqui. Para quem tem roçadeira steel, essa daqui é a roçadeira steel 220. Essa peça é uma que fica aqui dentro, vou precisar de uma dessa. E mais uma roela dessa que segura a lâmina. Nós já temos aqui. O que nós vamos precisar? Essa peça aqui, nós vamos ter que fazer um desgaste, fazer um corte. Para vocês perceberem aqui, ela foi feita esse corte para a corrente ficar aí. E essa roela, que essa daqui é a original dela, que segura a lâmina. Tem essa outra, só que a original, tem que ela é mais larga, né? Ela não entra aqui dentro. Então eu fiz um desgaste dela, que foi essa daqui, que ela entra aqui. Que é para segurar as correntes. Então, como é que seria aqui, que eu coloquei? Já fiz uma marcação aqui na corrente. Corrente fica dessa forma. E essa tampinha aqui, que vai segurar a corrente. Não vai deixar, quando você apertar a polca, não vai deixar sacar. Vou tentar colocar aqui, que eu estou só utilizando uma mão só. Vai dar um pouquinho de trabalho. Olha aqui, a posição é essa. E daqui você coloca a polca. Entendeu? Como seria aqui. Eu estou utilizando essa polca ao contrário. Porque esse meu eixo já desgastou um pouco no chão, com atrito no chão. Então, se eu colocar ele na posição normal, ele não daria certo. E assim ficaria. Você aperta. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês. O que tem que se fazer nessas peças. Essa peça aqui. Eu fiz um desbaste nela. Para ela poder abaixar um pouco. Entendeu? Ela quase encosta. Vou fazer esse desbaste nela. Então, é isso daí.